Solta, Olos pra trás, Solta, 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 Solta La Spoilera, Burso Vcou Traz, base, Meni, Gira o seu porto Do outro lado Ombro Vixe Bola Bola Sola Apoia aqui Agachamento no bastão De novo Volta Volta Vixe Agora, vem direito para cá Vixe 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 Oz Vixe 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Giro frontal. Lateral. Apoia aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abaixamento. Vem. 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 Abaixamento. Vem. 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 Tchau. Tchau.